Bom Giorno, Príncipesa! Você sabe a diferença entre Bom Giorno, Príncipesa e Bom Giorno, Príncipesse? Não? Então vai aprendendo esse vídeo. Já me segue para aprender muita coisa de italiano aqui gratuitamente. Então, Giuseppe, o que significa Bom Giorno, Príncipesa? Bom dia, princesa! E Bom Giorno, Príncipesse? Bom dia, princesas! Muito bom, é a diferença entre uma princesa e mais princesas. É, não acha que Príncipesse é princesa. Príncipesa, princesa, Príncipesse, com o ano final, princesas. Opa, chegou nosso almoço, grazie mille. Bon appetito, Giuseppe. Come. Grazie. Manjericão italiano, basílico.